Policiais do 7º Distrito, no Parque Alvorada, receberam uma ligação anônima e acabaram descobrindo 110 pedras de crack e 41 reais em dinheiro. A droga estava em poder de Geneval Carvalho de Souza, 34 anos, na frente de uma casa, na Vila Carlos Feitosa, bairro São Joaquim, zona norte de Teresina. A droga estava escondida dentro de uma meia. Segundo a polícia, o acusado mantinha a droga escondida embaixo de saco de seixos e sentava do outro lado da rua, à espera da chegada dos clientes. As 110 pedras de crack foram avaliadas em 550 reais. O suspeito foi levado para a central de flagrantes. Nos bolsos do indivíduo, nós encontramos pouco mais de 41 reais em moedas e cédulas, o que, para nós, caracterizou o tráfico, onde o delegado Paulo Roberto Nogueira determinou a instauração do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico.